Murila Azevedo, derrota em São Paulo, não tem jeito É só Rorinetão, Falcão, XJ, os que tão que tá na moda As morena grande e gostosa pra nós degustar É com força, eu busco de corola Contato que o pai é foda, não grita e chama as amiga pra encostar Hoje o papai tá feliz da vida, sem sermos na corrida E hoje eu só desfruto do que Deus me deu Quantas noites em claro mal dormida, atrás de vencer na vida E tu quer me chamar de boy, cê vê o que nós sofreu Fica o que chora, a estrela brilha, opa brisa das bandida É fato que nós chegamos dominando a cena Tá tranquilo numa picadilha, desce o isca, as gata pira E trata de informar que hoje tá pro problema Comigo, pra chamar as amiga, dos parceiro é mesmo a fita É só moleque louco de nave importada Vai ser bom, depois vou sumir quando eu ligar no piriri Dá uma que eu vou buscar na porta de casa Cada dia vai ser com uma nave virada Detalhe, importada e quitada É só ronetão, falcão, xj, os que tão, que tá na moda Morena grande e gostosa, pra nós degustar É conforto, eu busco de corola Contato que o pai é foda Não grita e chama as amiga pra encostar É mais uma produção do DJ Aladim É só ronetão, falcão, xj, os que tão, que tá na moda Morena grande e gostosa, pra nós degustar É conforto, eu busco de corola Contato que o pai é foda Não grita e chama as amiga pra encostar E hoje o papai tá feliz da vida Tentemos na corrida E hoje eu só desfruto do que Deus me deu Quantas noites em claro mal dormida Atrás de vencer na vida E tu quer me chamar de boy Cê vê o que nós sofreu Fica o que chora, a estrela brilha Ó pra brisa das bandida É fato que nós chegamos Dominando a cena Tá tranquilo numa picadilha Desce o whisky, as gata piram Trata de informar que hoje tá por problema Vão comigo, pra chamar as amiga Dos parceiro é mesmo a fita É só moleque louco de nave importada Vai ser bom Depois vou sumir Quanto eu ligar no piriri Dá uma que eu vou buscar na porta de casa Cada dia vai ser com uma nave virada Detalhe, importado e quitado É só Roranetão, Falcão, xj Os que tão, que tá na moda Morena grande e gostosa, pra nós degustar É conforto, eu busco de corola Contato que o pai é foda Não grita e chama as amiga pra encostar É mais uma produção do DJ Aladim É mais uma produção do DJ Aladim